Uma nova fase da Operação Avante da Brigada Militar, com foco no combate ao abigiato, o furto e roubo de animais, foi lançada em Pelotas, no sul do estado. São 300 policiais que passam a intensificar a prevenção e repressão a esse tipo de crime em 87 municípios da fronteira oeste, Missões e Metade Sul, até 31 de dezembro. Temos a operação de Porto Xavier até Jaguarão, Rio Grande, que tem esse foco, porque nossos indicadores operacionais têm demonstrado que esse delito é aumentado nos últimos meses, sendo que o mês de dezembro é o auge, tradicionalmente. Nós estamos iniciando agora essa operação hoje, até o dia 31 de dezembro. O evento também marcou a formatura de 32 policiais que participaram de um curso de formação para atuar contra o abigiato, entre os formandos, além de brigadianos, agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Nacional do Uruguai. Nós entendemos, isso é uma adesão estratégica da Secretaria, com a Brigada e também com a Polícia, de trabalhar muito em cima de operações, que são ações durante um curto espaço de tempo, médio espaço de tempo, com objetivo específico. O abigiato na metade sul é um problema gravíssimo, não só grave do ponto de vista das pessoas que sofrem o dano, mas eu conheço muitos proprietários rurais que estão vendendo as suas propriedades ou estão transformando as suas terras férteis e produtivas numa plantação de eucalipto. Isso é um prejuízo, é um dano à economia do Rio Grande. Então, nós temos que enfrentar o abigiato.